O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o cupom, reduziu a taxa básica de juros da economia Selic. Você vai ver o que isso representa no seu bolso. Mas a gente não te deixa na mão. Além de te tirar da poupança, a gente também te mostra pra onde ir. O Brasil está em quarto lugar no ranking de fintechs. Já se inscreveu nos nossos canais do YouTube? Toca o nosso sininho, por favor, do Invest News e do Invest Flix, o nosso canal de educação financeira. E acompanhe também o investnews.com.br e os nossos perfis nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram e no Spotify. Nas redes nós estamos como Invest News BR. Sejam bem-vindos ao Cafeína. E, Sami, hoje, o dia seguinte, a reunião do Comitê de Política Monetária, que define a meta da taxa básica de juros. Só pra gente dar uma introdução aqui pra galera. Qual que é a importância da taxa básica de juros da economia? Selic é a taxa que parametriza os investimentos. Por quê? Selic, a rigor, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, é quanto o governo está pagando no curto prazo, para operações de um dia útil, para o dinheiro, a média lá dos títulos de curto prazo. Só que isso acaba definindo o CDI, que, por sua vez, é a taxa que os bancos emprestam dinheiro entre si. E o CDI acaba balizando os CDBs, LCIs, LCAs, fundos e outros papéis. Também, na hora de emprestar dinheiro, seja para empresas ou pessoas físicas, os empreendedores falam, olha, se o governo paga isso nos títulos de curto prazo, eu vou emprestar a esse valor mais X, que é o spread. Então, a gente pode falar, sem problema algum, que a Selic é a taxa mais importante para definir os investimentos e é um componente fundamental na economia. Tem duas frases. Duas frases. Selic é a mãe de todos os juros. A mãe. Outra, Selic dá o preço do dinheiro. Concorda, Semi? Olha, dá o preço do dinheiro do país, sem dúvida. Agora, mãe, sei lá, porque é mãe, daqui a pouco o feminismo vai falar quem é o pai. Não me meta em confusão. Dona Priscila, ainda é cedo, é quinta-feira. Eu quero estar bem, saudável e ter um dia maravilhoso. Então, vamos lá. A gente vai mostrar, então, para vocês agora um quadro que compara a poupança com outros investimentos que sofrem as consequências de mudanças ou não na taxa básica de juros da economia. Vamos ver aqui? Inclusive, a poupança, ela remunera 70% da Selic. Então, a poupança também tem interferência. Então, Semi, aqui, com a taxa Selic aos 4,25% ao ano. Só relembrando, então, a taxa básica de juros da economia, a Selic, está na mínima histórica, nunca foi tão baixa. Ela estava em 4,5% desde dezembro. O Banco Central, então, definiu reduzir, definiu que a taxa ia ser reduzida, então, para 4,25% ao ano. E aí, a influência nos investimentos. Então, poupança, como o Semi disse, 70% da taxa Selic mais a TR, que é uma taxa que fica muito próxima a zero. Então, o que a gente tem aqui, Semi, rendimento de menos de 3%. Como a inflação projetada pelos economistas consultados pelo Banco Central, preciando a 3,40%, a gente tem um rendimento real negativo. Olha, eu gostei de ver, porque você sabe que normalmente sou eu que faço essas coisas. Agora, a Priscila está matemática. Gostei, gostei. Ele me passou pelo WhatsApp o cálculo, mas rolou, né? A jornalista que mais faz conta neste país é a Priscila Iasbeck, aí CDBs pagando 140% de CDI. Que é um CDB, você lembra que o pessoal fale que não existe e tal? Não, tem, tem muito. Eu pesquisei ali no site da Zimbach, tem esse CDB de 140% de CDI. Aí você descontou o imposto? Descontou o imposto, depois de um ano. Descontou o imposto, imposto para um ano, que dá 17,5%, e aí você tem um ganho real de 1,5%, acima da inflação. Aí tem o CDB dos bancos maiores que pagam 90%. Aí a pessoa já se lascou, porque 3,15% a inflação vai ser maior, perda do poder de compra. Agora, se a pessoa fizer Tesouro Selic, o que acontece, Gostei? 100% da Selic, o Tesouro Selic paga a variação da taxa Selic. Mas tem a custódia. E tem imposto. Exatamente, e tem imposto. Então por isso que a gente vê também que o Tesouro Selic, que é o título mais simples do Tesouro Direto, que você pode resgatar antes do vencimento, não perde dinheiro, ele também perde da inflação. Para um ano, né? Para um ano. Que é a alíquota de um ano. Depois de um ano, a gente põe um pouquinho depois de um ano para chegar na alíquota de 17,5%, mas depois de dois anos, cai para 15%, aí talvez tenha uma vantagem um pouco maior. E aí o último... O fundo DI, que aí eu perguntei para o Vinícius Araújo lá qual que é a média... Quem é o Vinícius Araújo? Explique para as pessoas. O Vinícius Araújo, que é o head de fundos lá da Eisenvest, perguntei para ele, Vinícius, me fala aí mais ou menos quanto que os fundos estão cobrando de taxa, quanto que eles acertam ali do CDI. E aí o que ele falou assim, uma taxa de esses fundos referenciados do DI, que são os fundos que seguem o CDI, eles tentam bater o CDI, né? Que é a taxa que fica muito próxima, a taxa Selic, investem em aplicações que são atreladas, né? A taxa básica de juros. A gente tem aqui fundo DI, que paga 100% do CDI, paga ali entre esses dois CDBs, vamos supor. Aí a gente tem aqui um rendimento de 3,38% e também não compensa. Trocou figurinha, né? Não conseguiu manter o poder de compra, mas quase empatou. Agora, a moral da história... Está rendendo muito pouco. Poupança nem pensar, pior de todos. CDB de banco grande, que normalmente paga 90%, é uma baita de uma porcaria, você está perdendo dinheiro. Exato. E mesmo fundo também eu não indico, então... Ou o fundo tem uma taxa muito baixa, ou ele bate o CDI muito, assim, né? Vai ter que ir para CDB, lembrando que CDB tem risco, esses que pagam 140% tem risco, tem muito risco. Aí o que você tem que fazer? Ficar dentro do limite do FGC, porque é risco de crédito. Até 250 mil, aí por banco, por banco, no total é um milhão. O que você vai fazer? Você tem que fazer a conta. Quanto eu vou investir para que não resgate e não ultrapasse 250 mil? Se o banco quebrar, o FGC assegura. Então, cuidado, é um investimento possível. Tem, inclusive, até investimentos pagando 10,5%, né? Na desinvest, eu olhei tudo, CDB, mas tem que olhar o risco. O risco é importante, ficar no limite do FGC. Porque esta é a minha indicação. Muito bem, Semi, correto. Só que aí o que a gente vê, então? Que renda fixa não está rendendo muito, por isso a gente preparou, lógico, também os investimentos para você fugir da poupança. Para fugir, porque a gente não quer que você perca dinheiro, muito menos ficar abaixo do poder de compra, ter seu patrimônio corroído pela inflação. Exatamente, então a gente tem aqui Tesouro IPCA e Tesouro Prefixado, que são os títulos do Tesouro que têm prazos mais longos, né, Semi? Como eles têm prazos mais longos, eles pagam mais do que o Tesouro Selic, que, lembrando, paga 100% da variação da taxa Selic. É que a Selic projetada para esse ano é isso, mas para o ano que vem já não é, já tem uma expectativa aí de alta. Estou até vendo aqui, já falo, mas vou ver aqui qual é a taxa que eles estão pagando. Tesouro Prefixado hoje está pagando uma taxa de 5% ao ano com o prazo de 2022 ou 6,6% ao ano com o prazo de 2025. Aí ganha da inflação. 2029, 6,45%. Quanto maior o prazo, mais está pagando o Tesouro Prefixado. Eu vou descontando em pontos. E o IPCA, Semi, está pagando 2,2% acima da inflação. Mais do IPCA. Mais do IPCA. E o que paga mais, que é o com prazo, com vencimento em 2050, IPCA mais 3,50% ao ano. Lembrando que você pode vender os títulos antes do vencimento, mas quando você faz isso, tem uma oscilação. Então, a gente sempre fala, melhor você contar com essa taxa que você vê na hora da compra e carregar até o vencimento. Isso que eu estou falando para não profissionais. Exato. Bom, ETF... O vencimento 2, já é nosso conhecido aqui. Nosso queridinho aqui. O que quer dizer ETF? Que eu gosto quando você fala. ETF é um fundo de índice. É um fundo que replica algum índice do mercado de ações. No caso, a gente colocou o ETF da Bolsa, o Boba11. Tem vários, né? Exato. Ele replica o Ibovespa, que é o principal índice de referência da Bolsa. Ibovespa, lembrando, tem as ações mais negociadas da Bolsa. Hoje são 74 ações. Então, quando você compra o ETF pelo preço de que você pagaria, talvez, em uma ação, R$100, R$110, você consegue comprar uma cota. E essa cota é como se você estivesse comprando todas as ações do Ibovespa. Claro, proporcionalmente, cada ação tem um peso no índice. Vale falar, mas é legal, porque você já fica com uma carteira diversificada. E é o que a gente fala. A Bolsa subiu, a Bolsa desceu. Ah, ano passado foi 32%, aproximadamente, a alta da Bolsa. Na verdade, estão falando do índice Ibovespa, que é uma réplica do índice, né? E aí as pessoas podem comprar. Exatamente. Fundos multimercados de baixo risco, normalmente, são fundos que focam em renda fixa. Agora, tem que tomar cuidado com isso, porque se a taxa de administração for alta, aí lascou. Por quê? Porque não vai ganhar da inflação. Então, só vale a pena em dois casos. Quando o risco é baixo e a taxa é muito baixa, aí você vai conseguir bater um pouco a inflação. Ou, quando o gestor aí é um multimercado mais agressivo, que o gestor é muito bom, aí mesmo comprando uma alta taxa, ele retorna. E para saber se o gestor é muito bom, não adianta olhar, ano passado, tem que olhar uma série longa, de 10 anos, ver como ele se comportou quando a Bolsa subiu, quando a Bolsa caiu, olhar a estratégia dele. Não é fácil, mas dá para achar. E por fim, dona Priscila? E por fim, a gente colocou aqui, então, os fundos imobiliários. Então, mais uma vez, aí a gente tem a redução da taxa básica de juros da economia para 4,25% ao ano, taxa de juros na mínima histórica. O que acontece? Crédito fica barato, as pessoas têm mais acesso ao crédito, vão comprar imóveis, as empresas também voltam a crescer, voltam a comprar salas comerciais. E daí, com isso, isso impulsiona os fundos imobiliários, fundos imobiliários que investem em imóveis, podem investir também em títulos ligados ao mercado imobiliário. Então, aqui os fundos imobiliários, inclusive o analista de renda variável da Easy Invest, o José Falcão, ele falou que os fundos imobiliários que investem em shoppings e lajes... Não tem o seu dedo, que você vai muito para a shoppings e fala, eu vou para a shoppings e tu ganho dinheiro. Shopping por causa do... Pessoal também, economia retomando, pessoal consome mais, crédito mais barato consome mais, então, pode funcionar os fundos imobiliários. Gostei, gostei. Então, demos quatro opções para você sair da poupança, já que a poupança... Todas baratas, né, Sam? Todas baratas, com 100 reais, por aí você já consegue. É, com cento e poucos reais já dá. Agora, poupança, com a Selic em 4,25, não dá mais. E já estava ruim, ficou ainda pior. O que estava ruim, ficou ainda pior. Exatamente. Certo? Agora é aquela hora que nós migramos daqui direto para a nossa redação, dar bom dia para a Thaís Laporta, que é editora do Invest News, nosso site, investnews.com.br. Ela tem um ranking, como diria o Nílio. Maravilhoso. Vamos lá, Thaís. Bom dia para a senhora. Bom dia, Pri. Bom dia, Samy. E a unidade de inteligência da Business Insider lançou um relatório que coloca o Brasil entre os maiores adeptos aos serviços das fintechs. Esse estudo é fechado só para assinantes, mas eles revelaram alguns dados que a gente garimpou para mostrar para vocês. Lembrando que as fintechs são as startups de tecnologia que atuam no setor financeiro. E o relatório coloca o Brasil em quarto lugar na lista de adesão às fintechs pelos usuários digitais, com um percentual de 40%. O país só perde da China, da Índia e do Reino Unido. E o Brasil também fica à frente da média global, que é de 33%. A gente sabe que no ano passado o Brasil tinha 45 milhões de pessoas desbancarizadas, segundo os dados do Instituto Locomotiva. Esse grupo é o de pessoas que não possuem ponto em banco e não consomem nenhum serviço bancário. E o estudo também concluiu que o mercado das fintechs ainda precisa amadurecer bastante, mas alguns países, como o Brasil, já apresentam um rápido crescimento desse segmento, mesmo tendo empresas aí com pouco tempo de vida. No ano passado, a gente tinha 550 fintechs no Brasil. E mais informações sobre esse assunto você encontra no investinews.com.br e na sua rede social preferida. Confere lá. Ô Sam, inclusive, a Thaís nos inspira sempre aqui no Cafeína. Então a gente já está preparando, está no forninho um programa só sobre fintechs, para você entender o que são essas startups focadas em serviços financeiros. Onde elas estão atuando, quantas tem. Priscila e sua equipe e seus braços incansáveis estão vendo quantas fintechs tem. Matéria exclusiva vem aí. Exatamente. Em breve. Exatamente. Muito bem. E para finalizar, então, ó, gente, dia após o Copom, dia importante para a economia, taxa básica de juros definida. Aí o Sam me perguntou qual camiseta você acha que eu uso hoje. Porque a Priscila, eu tenho um camarim que eu não uso, porque a Priscila domina o camarim. Ela fecha, sei lá o que ela faz. Não, vou me maquiar, às vezes tem que trocar blusa. Ela fica horas lá, dança, toca música, bebe espumante. De manhã, né? Isso sim. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo dos bastidores para vocês aí. E eu tenho umas roupas jogadas. Aí eu falei, Priscila, me ajuda, eu preciso da camiseta, que aí você fica aí no camarim, eu me troco rapidamente. Aí ela escolheu essa, falou que tem a ver com o Copom, tem um dinossauro. Eu achei que tem tudo a ver. Essa é uma... É um dinossauro. É um dinossauro pescoçudo, né? É um normal distribuçauro. É, um dinossauro. E aí eu achei que, assim, tinha completamente assim, tudo a ver com o programa de hoje, que é dinossauro cabeçudo. Quem descobrir a relação vai ganhar da Priscila camisetas exclusivas. É isso aí. E nós voltamos amanhã no nosso bate horário, que é às 7 da manhã. Meio dia e 30, Priscila ao vivo no Flash. E no final do dia, ao vivo também, Doni Denúcio, 19h30 no Conta Mais. Exatamente. É isso aí, pessoal. Obrigada pela audiência. Comentem sempre aí o que vocês estão achando da nossa programação. Se inscrevam no canal. Nossos perfis, Invaste News BR. Ah, e lembrando do Invaste Flix também, nosso canal de educação financeira. Invaste Flix, tem matérias ótimas lá. É isso. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.